A gente continua falando sobre energia e combustíveis em meio à proposta de compra da Braskem. O ministro de Minas e Energia defende a manutenção da sociedade entre a Petrobras e a Petroquímica. O ministro ainda fez críticas ao presidente da estatal, Jean Paul Prats, devido à política de gás natural no Brasil. Os detalhes do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga Viga. Se depender do governo, a Petrobras vai continuar como sócia da Petroquímica Braskem, que vem recebendo ofertas nas últimas semanas. A declaração foi dada nesta sexta-feira, aqui em um seminário no Copacabana Palace, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, o setor petroquímico é estratégico e pode ajudar o atual governo a atingir seus objetivos. Crescimento da economia, geração de renda, redução da desigualdade e distribuição de renda aqui no país. Silveira lembrou, inclusive, que o setor petroquímico tem uma ligação quase que umbilical com o setor de óleo e gás, onde atua a Petrobras. O ministro de Minas e Energia, ao ser questionado sobre a possibilidade de a Petrobras, que tem uma participação de 36% no capital societário da Braskem, assumir o controle da petroquímica, deu a seguinte declaração. Se depender do governo, se depender do governo, a Petrobras continua, sim, na Braskem, porque a indústria petroquímica é uma indústria estratégica nacional, fundamental para o crescimento do país. Nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de sermos autossuficientes na gasolina e no diesel. Então, nós temos que esperar com serenidade e a Petrobras, como alguém que tem o direito de preferência, pode exercê-lo ou não no momento adequado. Sobre a queda no preço da gasolina de 13 centavos, que começou a valer nesta sexta-feira, O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que a Petrobras esteja atuando para ajudar o governo no amortecimento de pressões sobre etanol e a própria gasolina. O cálculo do ICMS sobre os dois combustíveis mudou este mês e, a partir do mês que vem, tributos federais voltam a incidir completamente, integralmente, nos preços de etanol e gasolina. A Petrobras tem uma governança própria. A Petrobras é uma empresa de capital aberto. Nós respeitamos a natureza da Petrobras. A questão dos preços, nós estamos tendo uma redução no valor do Brent mundial, todo mundo vê isso, e a Petrobras tem que repassar. Eu acho que a Petrobras tem que ser a indutora também do crescimento nacional. Nós vamos perseguir todo o tempo melhores preços no mercado e vamos criar todo o estímulo para que haja, inclusive, competitividade. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender uma redução na reinjeção de gás nos poços de petróleo aqui no país. Essa é uma estratégia utilizada pela Petrobras e outras petroleiras para aumentar o chamado fator de recuperação. No entanto, segundo Silveira, os percentuais aqui no Brasil são muito maiores de injeção do que em Estados Unidos, Europa e África. Para ele, esse gás precisa vir para a costa, ser melhor utilizado na reindustrialização do país e também no crescimento da economia brasileira. Alexandre Silveira afirmou que entre agradar a sociedade brasileira e agradar o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, prefere a cara feia do CEO da Petrobras. Entre agradar o Jean-Paul e cumprir um compromisso do governo com a sociedade brasileira de gerar emprego, gerar oportunidade, combater desigualdade, eu prefiro que ele feche a cara, mas que nós possamos lograr êxito na implementação de política pública. Bom, Diogo, dentro de tudo que a gente vem falando aí nos últimos minutos, inclusive com a entrevista, a Petrobras deve seguir junta com a Braskem ou não? Isso seria, a separação seria positiva para o consumidor ou não? Olha, eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que a decisão deve ser, por parte da Petrobras, com base nos negócios. Traz bons negócios para a empresa? É uma empresa, a empresa precisa pensar, obviamente, nos seus acionistas, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. É assim como uma empresa privada, deve ser assim como uma empresa de economia mista. Agora, essa briga, essa discussão aí entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras, é realmente algo a se perguntar se o Lula, o presidente Lula, está sabendo de tudo isso, se eles estão combinando com o presidente, né? Porque, obviamente, que Prats é um homem de confiança de Lula na Petrobras, Prats foi senador do PT, quer dizer, é uma pessoa próxima, durante a campanha assessorou o presidente nos assuntos de energia, Então, é de se perguntar se o Lula está sabendo, se está de acordo com essas críticas bastante contundentes que o ministro está fazendo ao presidente da Petrobras. Lembrando que Prats, em relação a essa questão da reinjeção de gás nos campos de petróleo, ele tem dito que isso não modificaria o mercado de gás no Brasil. Ô, Diogo, e o bom desempenho da Petrobras, o preço final nas bombas, podem medir a aprovação do governo Lula? Lembrando que a Petrobras já teve envolvida em escândalos de governo PT? É, exatamente. Em primeiro lugar, a gente espera que não haja uma repetição daqueles escândalos do passado, daqueles esquemas que eram, basicamente, consistiam na indicação de afiliados políticos a cargos da Petrobras e, enfim, uma situação aí bastante complicada de relação com empresas privadas, favorecimento em contratos e assim por diante, propinas, tudo que a gente conheceu ali na Lava Jato. Mas, obviamente, o que se pode esperar daqui para frente é que a Petrobras realmente sirva ao propósito que ela se coloca e que não seja usada para fins políticos.